E pra falar de falsas memórias, a gente pode confiar em nossas memórias? O que são elas, então, se a gente não pode confiar? Por que serve memória? Então, a gente pode confiar na média, sabe? Pra coisa simples, assim. Você saindo aqui do estúdio pra chegar na sua casa, você precisa da sua memória pra saber o caminho e tal, tudo bem. Só que, ao mesmo tempo, a nossa memória não funciona como se fosse uma caixa que você guarda informações concretas. Não é um fichário. Se fosse um fichário, você teria a informação sempre exatamente tal qual você pôs lá. É o que acontece no computador. Você digitou o negócio lá no Word e ficou. Não vai alterar a princípio. A não ser que tenha um vírus e tal. Mas a nossa memória não é assim. Não tem um lugar pra guardar. O que o seu cérebro faz quando você se lembra de uma coisa é recriar. Ele reedita a experiência, sabe? Ele evoca de novo, ele produz de novo aquela experiência. É como se, entre aspas, toda vez que você se lembra do seu aniversário de oito anos, o seu cérebro alucina o seu aniversário de oito anos. Ele cria uma imagem interna, mas ele tá criando. Aquela imagem não tá lá guardada, como se você fosse um computador. Não tem lugar pra guardar. Não é um arquivo. Não é um arquivo. Um holograma. É um holograma criado a cada vez que você tenta se lembrar do negócio. Só que, se ele funciona dessa forma, como a gente sabe que funciona, isso cria margem pra um monte de erros, né? Então, você, na verdade, vai se lembrar estando com uma camisa que você não tava. Você ouviu uma história depois sobre o seu aniversário de oito anos, o seu cérebro já pode incorporar aquilo. Vou dar um exemplo concreto. Meu pai, eu contando história aqui, não sei se meu pai tá ouvindo isso, mas... Meu pai, quando ele era mais novo, ele participou de uma peçazinha de teatro, lá na minha cidade, em que ele tava com... Ele tinha uma cena lá que ele põe um vestido vermelho e uma peruca loira, e aparecia no palco lá, falava alguma coisa e saía. E teve um dia na família que o pessoal tava zoando, por causa disso, né? Contando a cena, rindo dele, fazendo aquele papel e tal. E aí, eu comecei a rir também, comecei a zoar. Falei, nossa, você tava ridículo mesmo e tal. Parecia que tinham visto um fantasma. Todo mundo me olhou com aquela cara assim... Leonardo, você não tava lá. Aí eu, como você não tava lá? Claro que eu tava, eu me lembro. Eu, inclusive, falei quem tava sentado do meu lado. Falei, minha mãe tava aqui, a minha tia e tal. Eu descrevi a cena inteira. E todo mundo ficou, não, mas você não tava lá. Eu até tenho uma tia espírita e ela falou, ah, talvez você estivesse em espírito, né? Já gravitando ali em torno da família onde você iria reencarnar e tal. Mas esse tipo de explicação, como ela nunca me confortou, eu fui atrás. Eu já era adulto quando esse episódio aconteceu. Lá na minha cidade tem um arquivo histórico de coisas da cidade e tal. E eu fui atrás. E estimando mais ou menos o ano em que aconteceu, e eu peguei essa informação também dos meus pais e tal. Eu consegui imagens do lugar. E o lugar era completamente diferente do que eu me lembrava. Eu tô te contando agora, eu tô vendo a cena na minha cabeça. A poltrona que eu me lembrava, ela era de couro vermelho, um couro meio vinho, assim. E as cadeiras, na vida real, elas eram de madeira marrom. O palco, ele tinha um certo tamanho, ele era de uma madeira clara e, na vida real, ele era de uma madeira escura. Na minha cabeça, eu tinha uma cortina vermelha e, na vida real, não tinha cortina nenhuma. Entende? Então, assim, o que provavelmente aconteceu? Eu, quando eu era muito mais novo, eu ouvi essa história, porque essa história sempre foi contada na minha família. Eu criei uma imagem mental da cena, né? As pessoas iam contando, ah, seu pai vestido lá com a peruca, eu fui criando uma imagem. Da mesma forma como eu tô te contando a história, você deve estar imaginando a cena, eu fiz a mesma coisa. Só que, passados os anos, eu meio que esqueci daquela vez que eu ouvi, né? Eu não vou lembrar de cada vez que eu imaginei alguma coisa na minha vida. Então, na hora que as pessoas começaram a contar, eu comecei a me lembrar daquelas imagens. Só que sem saber que aquelas imagens tinham sido criadas por mim mesmo. Foi uma imaginação minha de anos atrás. Só que, pra mim, ela aflorou como uma memória. Entende? É uma falsa memória, assim, com todas as características de uma falsa memória. Só que, pra mim, era uma memória verdadeira. É o que acontece na hipnose. Você vai ter imagens vindo na sua cabeça, parece que é um negócio meio involuntário, meio automático. Você tá lá quieto e, de repente, vem um negócio na sua cabeça, assim, muito claro, muito nítido. E você não tem consciência de que foi você que criou aquela imagem. Você pode ter criado ele em outro momento, inclusive. Como foi o caso da moça que eu falei, que provavelmente veio de arquivo X. Entende? Mas isso aí... Eu li em algum livro, alguma vez, sobre uma menina lá que criou uma falsa memória que tinha sido abusada, depois comprovado que não era. Isso aí é muito foda de a gente saber que não pode confiar na memória. Isso muda completamente o paradigma da existência humana, de tudo que a gente vive, lembra, relata. Até pro direito, isso muda muita coisa, pra julgamentos e tal. O que a gente faz com essa informação? A gente para um pouco. A gente tem que lembrar que, na média, a nossa memória tem um nível de exatidão que serve. Você provavelmente não vai se perder indo pra casa. Sim, mas são coisas mais curtas. Então, coisas mais curtas, ou coisas, por exemplo, o seu aniversário de oito anos. Você pode ter uma imagem mental dela, mas você pode saber que ela provavelmente está distorcida. Isso não vai ter nenhum grande problema. Mas o que vai acontecer é você ter colocado uma tia a mais que não estava no dia. Entende? Um presente que você não ganhou não foi nesse aniversário, foi no outro. Mas quando tem alguma consequência muito séria, por exemplo, incriminar alguém, aí tem uma consequência prática que a gente tem que ficar mais esperto, né? Sabendo que a memória é falível do jeito que ela é, não ter tanta certeza, sabe? E não confiar estritamente na memória. Por isso, o direito sabe disso. O testemunho é o tipo de prova mais fraco que tem. Porque as pessoas podem se lembrar errado, enfim. Mas isso também não afeta as histórias que a gente conta pra nós mesmos e causam depressão, talvez é uma tristeza absoluta, porque tu viveu alguma coisa e criou uma história que não é o que aconteceu de verdade. E isso te afeta hoje. Talvez isso seja meio o caso da abdução lá, das pessoas acharem tanto que foram abduzidas que criaram uma memória e isso afeta a vida delas, né? Como é que a gente pode cuidar pra não criar falsas memórias? Você tem como fazer isso? Não tem como muito fazer isso porque é um processo automático, né? Como eu não tenho lugar pra guardar a memória, sua memória vai estar sempre se reinventando. Então é parte natural do processo você ter falsas memórias. O que acontece é que na maioria das vezes você não tem oportunidade de verificar que ela é uma falsa memória, né? Você se lembra da sua tia no seu aniversário de 8 anos e ela não tava lá, azar. Você nunca vai ir atrás dessa informação e tal, nunca vai questionar. A questão é que a psicoterapia, por exemplo, ela serve pra isso. Quando o terapeuta pede pra você contar sua vida toda de novo, ou pra contar aquela experiência que foi traumática e tal, é um pouco pra isso, é pra ver ali o que pode ser ressignificado, o que pode não ser bem assim, você tá contando de um jeito e talvez não tenha sido tão assim, entende? Então o psicoterapeuta, ele sabe que a gente reedita as memórias, que a gente dá um peso maior ou menor pra certas coisas. Então assim, a implicação prática disso é a gente ficar de sobreaviso pra ideia de que as coisas que a gente se lembra, elas podem não ser exatas, tem uma boa probabilidade de não ser, pra aquelas situações que não vai afetar a nossa vida, deixa quieto, né? O que que tem se a sua tia não tava lá mesmo? Mas pra situações que afetam um trauma ou qualquer coisa assim, uma lembrança de um abuso, enfim, aí você tem que tomar esse cuidado. Pode ter acontecido? Pode. Mas pode também não ter. Então vamos olhar pra essa memória com cuidado, com devido respeito, assim, pelo jeito do cérebro funcionar. Então quando na terapia lá, o profissional, ele resgata a tua vida anterior, a tua infância e tal, na verdade ele tá perguntando pra tua mente, o que que a tua mente registrou dessa fase toda? Como é que a tua mente registrou a tua história? Registrou, deu sentido pra aquilo? Porque a terapia não é com a criança, a terapia é com a pessoa que tá lá no presente, né? Então eu não tô nem aí pra o que aconteceu na sua infância, eu tô aí pra o que a sua infância significa pra você hoje. Como que a tua mente registrou aquele fato? Registrou e deu sentido, né? Não é só registrar no sentido da fotografia que agora você tem da sua infância, né? Pro peso que você dá pra certas coisas, quando você diz que aquele parente era mais caloroso ou mais frio com você, quando você diz que a sua infância foi difícil ou foi tranquila, tudo isso é você hoje falando, né? Como se fosse um juízo de valor em cima da sua memória, não é só a memória, né? Então meio que a gente vive uma simulação própria. Então, tem um filme que eu acho muito legal, que inclusive quem gosta de som ilustre do Recomendo, que é Waking Life, não tem título em português. E aí tem uma cena lá que tem duas personagens conversando e elas falam isso, né? Que quando você pega uma foto sua da infância e olha pra você no espelho e fala assim, nossa, essa pessoa sou eu hoje? E você cria uma história pra ligar essa pessoa da foto a você hoje, né? Ah, esse aqui sou eu, eu cresci, fui pra escola tal, depois eu me formei e tal. Na verdade, isso é uma ficção. Em grande parte é uma ficção, porque tem fatos pontuais ali que obviamente são verdadeiros, mas você tá preenchendo esses fatos com um monte de expectativas, memórias falsas em geral, né? Coisas que você gostaria que tivessem sido, juízo de valor que você tá dando pra certas coisas. Às vezes não foi tão legal quanto você se lembrava de ter sido, ou não foi tão ruim quanto você se lembrava de ter sido. Tem umas pesquisas muito legais sobre pessoas que você pegou na balada. É muito legal isso. Eles fizeram mais ou menos assim. Tem variações, tá? Tem mais de um jeito de fazer. Mas eles monitoraram numa balada com quem que as pessoas tinham ficado e depois mostraram imagens pra essas pessoas. Pediram pras pessoas dar uma nota de 0 a 10 pra aquela pessoa que ela tinha ficado. E depois mostraram imagens da pessoa, né? E aí eles viram que a avaliação que a pessoa fazia era melhor quando era uma pessoa que ela tinha ficado. Ou seja, ela lembrava da pessoa ser top das galáxias. Aí na hora que eu olhava a imagem, a pessoa falava Putz, eu lembrava de ser mais bonitinho, sabe? Por exemplo. Ou quando era uma pessoa que o outro tinha ficado, muitas vezes a pessoa lembrava como pior. Especialmente se a pessoa tinha dado um fora nela, alguma coisa assim. Tenho variações disso. Por exemplo, usando um mecanismo parecido com esses aplicativos de relacionamento. Então eles mostram uma imagem pra pessoa. Ah, tem um estudo muito legal sobre isso, usando mágica. Eu também gosto de fazer mágica e tal. Eles pegaram uma lógica tipo Tinder mesmo, de arrastar imagens. E pediram pra pessoa escolher entre duas fotos. As fotos sempre vinham aos pares. E pediram pra pessoa escolher. Dessas duas aqui, quem que você iria? Sabe? Se você fosse escolher alguém aqui, qual das duas ia ser? E a pessoa ia escolhendo. Beleza. Aí vinha a segunda rodada, que era mostrar pra pessoa quem ela tinha escolhido. Em comparação com a outra. Mostrar as duas fotos de novo e perguntar por quê. Então na primeira rodada escolhe. E na segunda rodada mostra de novo e fala Por que você escolheu essa? Só que aí o que os caras faziam? O pulo do gato é que através de um truque de mágica mesmo, né? Que a gente chama de misdirection. Que é distrair a pessoa enquanto você muda alguma coisa ali. No caso as fotos. Então os pesquisadores trocaram algumas fotos. Então na hora que mostrava lá a loira e a morena. O cara tinha escolhido a morena, por exemplo. E aí na hora lá da segunda rodada mostrou a loira o que ela tinha escolhido. O que que era a gente esperaria que acontecesse se a memória funcionasse do jeito certo? Ele falou, não, eu não escolhi essa. Eu escolhi e foi a morena. Só que aí, como o cara foi distraído e ele não viu que as fotos foram trocadas. Ele partiu do pressuposto que as fotos estavam certas. O que que ele fez com a memória dele? Ele editou as memórias inconscientemente pra se adaptar àquela nova realidade. Então na hora que mostrava as duas fotos o cara falava, não, eu escolhi a loira porque... Sei lá, ela me lembra uma ex-domonada. Sabe? O cara começava a viajar. O cara começou a inventar alguma coisa pra... Só que inventar inconscientemente. Esse é que é o pulo do gato. Então a nossa memória faz isso o tempo todo. Sabe? A gente quer se lembrar das coisas de forma saudosista. Você vai, muitas vezes, se lembrar da sua infância como muito mais legal do que ela realmente foi. Ou, sei lá, você sofreu um bullying e hoje bullying é muito falado. Talvez você se lembre que sofreu muito mais bullying do que sofreu mesmo. Sabe? Isso pode acontecer. Não quer dizer que necessariamente vai, mas pode.